Vamos baixar essa ponte. Baird, comigo. Dom, Cole. Vocês dão cobertura. Preste esse cara! Aquele brumar que estava bem atrás da gente. É, mas já vi... Já vi essa missão no Last 4 Dead, velho. Não acabou bem. Mas tudo certo. Vamos lá, velho. Não, você não vai, seu mer... Pula por cima, velho. Temos companhia! Ah, pode vir. Descubra o Marcos. Ele está com os dados. Eu não estou com dados não. Quem está com dados é o Jack, velho. Não. Não. Não! O que é isso? O cara atarda a gente aqui! Certo! Certo! O que é isso? Apoio Passou Tomou um prefire ali E aí Fica atrás da gente bicho E aí 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 Entendi Entendi Ele abriu uma porta E o jogo tirou isso de mim É triste Cadê o bicho que passou correndo aqui? E aí E aí E aí E aí Pare com isso rapaz É proibido comer comida do chão E aí 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 Tudo bem, hein, Duomo? O barulho de um cara pisando na casa é alto pra caralho. Marcos, uma atualização de satélite mostra o parque Nassar cheio de atividade de locustes. Há uma rota alternativa, mas você vai ter que voltar para a ponte. Sem tempo. Bert, escutou isso? Não temos um trem para pegar? Ordenem-se com o controle e cheguem até os cabos. Vamos limpar o parque e vemos vocês lá. É pra já. Não garante que eu vou limpar o parque não, hein, mano? Não assuma esse B.O. E o T-Rex tá aqui, velho. Fudeu. O T-Rex tá aqui. O T-Rex tá aqui. Caralho, velho. Aí os caras vêm todos os lugares mesmo agora. Mas eles fecham os dois buracos, pelo menos, eu acho. Os dois na esquerda, um aqui. Espero que eles vêm, espero que eles vêm. O jogo da paciência aqui. Que eles não tem visão de mim aqui. Calma aí, deixa eu ver se consigo acertar. Eu consigo não levantar a mira da minha arma aqui. Sei lá porquê. Nossa, a perna do cara deixou de desistir nesse momento. Tá, a troika tá naquela janela ali, né? Certo? Tomara que tenha acertado. Eu vi ela me acertando ali, pelo menos. Nossa, que boa. Dá pra ter visão de vida. Ok, faltam dois pelas minhas pontas. Ok, faltam dois pelas minhas. Faltam dois pelas minhas. Vão, vai lá. Puxa, levantou um do nada sozinho. Nossa, ainda bem que fechou uns buracos rápido aqui velho. E aí, tá limpo ou não? Tem um cara lá no fundo ainda. Cover. Vai lá, Dom. Dom, quando eu falo vai lá, é pra você ir lá e matar ele. Ufa... Isso aqui foi tenso, maluco. E aí, cara, é fechado a gente vir. Granada! Ei! Ei, e aí? Devemos estar perto dos cabos de energia. Consegue ver alguma coisa lá em cima? Acho que sim. Logo à frente. Atravessando o parque perto do velho teatro. Movam-se e façam o check e começaram os reparos. Nos encontramos nos cabos de energia. Tem hora de brincar! E lá vamos nós. Não tem dois segundos de paz, bicho. ditesque! Não tem dois segundos de uma vez embora. Não tem seis segundos de uma vez. Lá em cima não está. Agora é o arco? Desligue um cago de energia? O que é isso? Eu acho que pegou, aí pegou. Beleza. Tem uma troika lá na câmera, não é? Eu preciso de munição, jogo. Vai para onde? Vai, eu dou um louco suicida. Ok, aqui foi. Zerbas. Nércio, cuidamos disso. Encontre os cabos de energia. Pode ver. Eu não tenho munição, cara. Não preciso. Beleza, acerto no tiro, velho. Nem sei onde está o cara, velho. Putsgrila, velho. Nossa, não é que apareceu o cara, velho. Eu tenho um míssel, né, mano? Nossa, eu vou voltar aqui, velho. Nossa, até triste agora. Deixa eu matar o cara da Thurgood primeiro, que não é mais problemático. Aí, eu fui garoto. Vamos lá. 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 Oh, merda. Rápido aqui, ganha nada aqui. Que deu. O cara do arco lá no fundo ainda, preocupante, o Dom se matando para me amudar, tem um cara atrás da gente, puta que pariu, Dom, você é incrível, olha o que você deixa acontecer. E aí, deixa eu botar arma aí, calma. E aí, está mais uma granada lá no pezinho da Troika. Ae, boa, boa. Devo pegar a Troika. O cara do Ark ta aqui, o cara do Ark ta aqui. Beleza. Tem que andar aqui na frente. Tem um cara lá no fundo. Outro cara aqui. O cara do Ark ta aqui. O cara do Ark. O cara do Ark. O que é, porém? O que é, porém. Ae. O que é? O que é que? O que é? O que é? O que é? Certo! Cuidamos disso! Encontre os cabos de energia! Pode crer! Pode crer! Certo! Não vou voltar tudo! Para evitar que tenha um missil! O Dom voltou do nada! Não sei porque! Certo! 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 Boomer! Certo! 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 Acabou a bala! Foda-se! Pistola! Pistola! Tudo que me resta! Acaba o cara aí! Sozinho! Mostra que você é bom! Caralho, parceiro! Dá uma segurada aí agora que eu preciso de munição, jogo! Tem como? Dois segundos sem combate! Opa! Achei munição! Pode mandar o combate agora! Acete! O negócio foi louco aqui! Ponto de conta com ele, por favor! Até agora sem ponto de conta com ele! Ae! Ato 5! Talvez o último, se não me engano! A verdade! Delta! O comandante do trem relata que a Locustis indo em direção a eles! Qual a sua situação? Aproximando dos cabos de energia agora! E sejam cientes! O trem está acelerando para evitar captura! Seu cronograma acabou de ficar mais apertado! Caramba! Voltou! Manteram aquela coisa longe dos cabos de energia! De que jeito? A gente tem 50 canhões! O cara provoca ele e ele esquece do canhão! Talvez ele atirar! Você está totalmente maluco? É só atirar! Por que ele não atira? É só atirar! Por que ele não atira? Não! Como assim? Não... Nossa! Agora... Pegou certo! Não! Vai deixar a gente ser flanqueado de novo hein! O Don! Faz favor! Caralho! O cara mesmo morre! Caralho! Caralho! O comandante do trem relata que a Locust is indo em direção a eles! Qual a sua situação? Ele fudeu em Deus! Estejam cientes! O trem está acelerando para evitar captura! Seu cronograma acabou de ficar mais apertado! Entendi! Dair! E as coisas aí em cima! Momento perfeito para usar o rádio hein! Os bichos subindo no buraco! Fiquei! Escalame! Comandante do amador da starting! E ai que pode não puder! Vamos! Vamos Dom, eu preciso de você garoto! Nossa! Caralho! Boa Dom! Boa! 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 O que é isso? O que é isso? Tem um buraco ali no fundo? Não é um buraco ali é? Puta, é um buraco sim Tá lá, fechado Cadê? Esculpeita MVP O grande é mais difícil de acertar? Talvez Deu merda, hein? Não parece bom Acha que ainda conseguimos chegar a tempo? Se não conseguirmos, vamos passar o resto da vida correndo de merdas como esta Fazia sendo um buraco 얼re Aparece aparece de de cor de num Caminho! 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 É, o cara até desligou o rádio que não saiu nada Que isso? Tinha um cara aqui, velho! Do nada! O que isso faz? Eu me pergunto Desligar a agulha Ah sim! Marcos! O Brumac já era! Obrigado! E estamos voltando para os cabos de energia! Ele falou aí Colou uma cutscene e não estou sabendo que o Brumac morreu